Beleza Paulinho, é o seguinte gente, pessoal estamos esperando sair o arroz, já está pronto tá, vai buscar o arroz lá, o arroz está pronto, beleza? E aí 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 Obrigado galera A gente está aqui, até uma próxima, agora o Gui vai fazer essa reunião dele Agradeço a vocês galera pela presença, certo? Por essa peça maravilhosa, pelo convite Pode contar comigo sempre, certo? Tipo aí, atividade logicamente, né? Hoje estaremos indo lá para Brasília representar Itapé, lá no meio ambiente, né? Onde tem a parte do meio ambiente e tem a parte da música Vamos, né? E vamos juntos nós Que Deus abençoe vocês Olha que problema que eu vou pegar o avião, nem medo Vai com o avião Deus é meu Foi flaco E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.